Hey gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha, vamos falar sobre essa história aí da polícia bater na porta do BBB, bater lá na porta do Projeto. Tiago, o que que tá acontecendo? É pensão, não sei o que? Não, é uma outra história. É porque a Kay falou que ela viu um assassinato. Olha só essa história e detalhe, o rapaz que foi assassinado é amigo do cara de sapato. Eu vou contar pra você toda essa história e como a polícia pode bater lá na porta da Globo, mas antes eu quero perguntar se você já colocou um joinha no vídeo. Você não colocou um joinha no vídeo? Então coloque que é muito importante. Comente também qual é a cidade que você tá falando. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se porque aí você fica sempre sabendo sobre tudo que acontece no mundo dos famosos. Você tá vendo aí a cena? E essa foi uma cena que chamou muita atenção. Por quê? Num determinado momento, tava batendo papo lá a Kay Alves junto com o cara de sapato. E aí, ela acabou revelando que ela tinha visto o assassinato do amigo do cara de sapato. Ele é o Leandro Ló. Pra você que não tá lembrando dessa história, talvez eu vou refrescar sua memória, talvez você lembre. O Leandro Ló, ele é um lutador de jiu-jitsu que foi assassinado num show do grupo Pixote. Esse show do grupo Pixote aconteceu na Avenida Indianápolis, no Clube Sírio, que é um tradicional clube aqui de São Paulo. E o que aconteceu? Houve uma discussão e aí começou o tiroteio. Esse tiro acabou vitimando o Leandro. Ele foi levado pro hospital, inclusive pro hospital Sabóia, que fica ali na região, mas ele não resistiu. E aí, o que acontece? Por que essa fala deu o que falar? Porque o Marcos Buchecha, que também é um atleta de jiu-jitsu, também é amigo do próprio Leandro Ló, que foi assassinado. Ele decidiu fazer um post, que você tá vendo aí esse post, pedindo pra que a Kay deponha. Por quê? Porque o caso ainda tá aberto. A pessoa aqui que matou, ele é um policial, ele se chama Henrique Veloso. Ele está sendo réu com homicídio triplamente qualificado. Ele tá detido no presídio Romão Gomes, que é um presídio destinado só a policiais. E aí, o que que acontece? Como o caso ainda está se desenrolando, o Marcos Buchecha, que é um atleta de jiu-jitsu, está pedindo pra Kay depor. O que que pode acontecer? Por que que a polícia pode bater na porta da TV Globo? Se a polícia precisar de um depoimento, e agora sabendo que ela viu absolutamente tudo, porque a própria Kay falou que ela viu tudo, que foi na frente dela. O que que a polícia vai fazer? Bate lá na porta do Projac, chama a Kay pra depor. Ela saindo das dependências da TV Globo, ela é eliminada no jogo. Então aí, precisa ver se isso de fato vai acontecer, ou vão esperar o jogo terminar, pra chamar a participante do Big Brother 23 pra depor. Eu não sei como a polícia vai fazer, mas que, na minha opinião, é muito importante que a Kay vá até a delegacia de polícia, conte aquilo que ela viu, porque o crime, ele fica de forma mais fácil em ser elucidado. Tiago, já deu pra perceber? Já deu pra perceber. Mas todo detalhe é um detalhe que é muito importante na investigação. Então, por isso que, como você tá vendo aí, o Marcos Buchecha, o amigo do Leandro Ló, que foi assassinado no dia 7 de agosto, lá no Clube Sírio, era um show do Grupo Pixote. Quando a Kay fala no Big Brother, foi na minha frente, eu vi tudo. Agora, cabe à polícia intimá-la para depor ou não. Se o depoimento for nos próximos dias, e ela estiver dentro do programa, se ela sair, ela perde a competição, ela vai ter que abandonar o Big Brother Brasil. Se você fosse o delegado, o que você faria? Convocaria ela enquanto o programa estava rolando, ou esperaria o programa terminar e depois escolheria o depoimento dela? Escreve aqui embaixo pra mim. Se você chegou até aqui, escreva delegacia, porque aí eu sei que você chegou até o final do vídeo. Não esqueça de colocar o joinha no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, porque eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!